Fala pessoal, somos da upmoto.com.br Trazendo hoje essas luvas Da Royal Enfield Vou mostrar um pouco dela pra vocês A luva 100% Em couro bovino Mas não é aquele couro que vai atrapalhar Na hora da pilotagem Um couro macio Confortável, muito bom Além de ser uma luva muito estilosa Tem um logo aí da Royal Enfield Aproximar aqui pra mostrar Pra vocês, ó, o acabamento da luva É uma luva Muito boa, tá gente? Muito confortável, ideal aí Pro dia a dia ou também pra uma viagem Fazer uma viagem aí com o pessoal Tenho certeza que Essa luva vai destacar Bastante, tá? Muito bonita mesmo Pode estar vindo conferir essa luva ao vivo A gente está vendo a Paulista, 575 Segundo andar, sala 213 O nosso WhatsApp que é o DDD 11998067042, tá gente? Essa luva vai estar O anúncio na descrição do vídeo também Pra vocês poderem entrar e comprar, tá? E a gente envia também Via correios, transportadora O mais rápido aí pra chegar na sua residência Tá bom?